Mais um Metendo E hoje vou gravar um vídeo do Youtube Bem a terceira vez Já está chovendo São Pedro mandou uma chuva A piscina está cheia com água apalada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se isso Não like se eu vou tchau Oi Tem de matemática Preparado? Aqui vai mais um treino de fritar o cérebro De matemática Então, Alex, escreva um tchau